Trava de percurso e direcionamento. O que é a trava de percurso e direcionamento? Mas como é que você vai aprender? Como? Essa é a pergunta que você tem que se perguntar. Você tem que se fazer, porque se não é mágica, é método. Qual é o método? Qual é o passo a passo? Por onde eu começo? Quanto eu devo fazer? Como eu devo fazer? Quem aqui se pergunta isso? Eu respondo essa dúvida todos os dias no meu direct. Todos os dias eu abro caixinha, chega essa pergunta pra mim. Ai, mas como que eu faço? Mas por onde eu começo? E essa é uma dúvida, é uma trava de percurso e direcionamento. Se você fica muito pensativo sobre esse como e não consegue começar a entrar em movimento, você de fato nunca vai conseguir falar francês. Pra isso, o ideal é que você primeiro não fique sozinho ou sozinha. E aí vai ter gente que vai falar, mas eu quero aprender a falar francês sozinho. Não tem problema, mas você não pode achar que você é autossuficiente no aprendizado de um idioma. A gente fala um idioma pra se comunicar com pessoas. Então a gente tem que fazer isso desde o começo. A gente tem que começar a se comunicar desde o começo do francês. E seguir um método que seja ativo. O que eu chamo de método ativo? Um método que faça você ler, ouvir, falar, escrever desde o começo do seu aprendizado. Põe isso na sua cabeça. Não existe você aprender e depois executar. Você aprende, executa, aprende, executa, aprende, executa, junto. Essa trava, ela é terrível. Ela faz com que vocês sintam que vocês perdem tempo. Por quê? Se você pretende aprender, 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 e aí na hora que você sentiu que você aprendeu, começar a usar aquilo, seja pra ler, escrever, falar, tanto faz, você simplesmente não vai conseguir. E por isso, ficar sozinho é um grande erro, porque a gente aprende um idioma pra se comunicar. E depois a gente tem a trava de procrastinação. Temos procrastinadores por aqui? A trava de procrastinação é o seguinte. Eu começo e paro. Eu até começo, só que aí depois sempre eu fico achando que tem outra coisa que parece mais importante ou que parece mais interessante pra eu fazer. Porque dá uma preguiça. E às vezes eu nem assumo o que é preguiça. Às vezes eu simplesmente me encho de coisas. A Rita tá gritando aqui que tem procrastinadores por aqui. Pra isso, você precisa mudar a sua mente. É a mesma coisa, você ficar pensando que eu quero ser fluente, ou que eu quero falar tudo em francês em uma semana. Isso não vai acontecer. E isso aumenta as chances de que eu comece a procrastinar neste percurso. Então, estabeleça metas menores. Fala assim, não vou fazer tudo, eu vou fazer só isso. É só uma coisinha. Priorize isso, comece por isso. Essas metas, elas precisam ser mais realistas. Você gostaria que você conseguisse fazer tudo isso aqui. Mas coloca uma meta que você sabe que você vai conseguir fazer. Não de capacidade, mas de tempo. Falando temporal. E aí você pode usar e deve usar a técnica do MMS. Eu vou explicar pra vocês que essa que seria a técnica do MMS. É uma técnica que eu inventei. Uma técnica de estudos. MMS significa matin, midi et soir. E isso significa, matin, midi et soir, significa manhã, tarde e noite. E pra que você aplique esse método de estudos, você vai escolher uma tarefa pra você fazer de manhã, uma tarde e uma noite. E você vai assim ficar em contato com a língua francesa todos os dias. Mesmo o dia todo, até mesmo o dia todo. O que significa uma tarefa a cada momento? É um pequeno desafio. Às vezes não é você sentar e ficar estudando gramática ou estudando palavras ou nada disso. Em alguns desses momentos, você ter três pontos de contato com a língua francesa no dia. Pode ser ouvir uma música ou assistir um filme. Mas isso faz com que você esteja em contato, esteja imerso no francês. O que vai fazer você pegar o atalho da velocidade do aprendizado francês é o quanto você tem de contato com o francês na sua vida. Não é você parar a sua vida pra ir pra uma escola de francês. Estudar francês lá uma hora na semana, duas horas na semana. Mas é você viver a língua francesa na sua vida. Trazer o francês pra sua vida. Não é você parar e ir pro francês. Ah, vou pro francês. Tá errado. Você deveria estar vivendo o francês todos os dias. Ah, mas eu não gosto. Você não sente aquela faísca? Se você tá conectada, aí as coisas começam a se conectar. Se você tá conectado e conectada com o objetivo que você tem com a língua francesa, seja migrar pro Canadá, migrar pra um país de língua francesa, passar férias na França, conhecer a família do seu noivo, ou o que quer que seja, quando você tá conectado com isso. A procrastinação tende a diminuir. E aí é claro que você tem que estabelecer pequenos objetivos. Porque se você estabelece um objetivo muito grande, a procrastinação ainda reina por aí. E aí essa técnica do MMS, ela permite que você esteja sempre em contato com a língua francesa, nutrindo essa faísca que você tem, essa vontade que você tem de falar francês. E aí, de novo, eu coloquei não ficar sozinho. Por quê? Quando você fica sozinho, você tende a se distrair com besteiras. E quando eu digo ficar sozinho, é ficar sozinho no seu contato com a língua francesa. Sempre que possível, se você tiver outras pessoas pra ir com você nesse percurso, essas pessoas vão te estimular. Elas vão te dizer, olha essa série, como ela é legal, olha essa música. Isso vai reacendendo essa faísca em você. Tá fazendo sentido? A trava de resiliência, essa é um pouco diferente. E ela é bem importante pra gente conversar também. Parece que eu remo, 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 mas eu não chego a lugar nenhum. Eu queria que fosse mais rápido. É o famoso efeito plateau, que inclusive essa palavra plateau, eu escrevi aqui certinha em francês, porque ela vem do francês. O que é o efeito plateau? Parece que eu aprendi muito, mas agora parece que eu estagnei e não saio mais do lugar. E esse é um ponto chave do aprendizado. No primeiro momento, você vai ter um pico de aprendizado. A grande pergunta é como você mantém esse pico, não no mesmo ritmo, porque seria impossível, mas continuamente crescente. Isso só vai acontecer se você mudar os seus estímulos, ler, ouvir, falar, escrever e revisitar a sua rota. Eu vou explicar o que significa isso. Muita gente aprende francês de uma única maneira. O que significa? As pessoas, sei lá, ficam lendo. Tem algumas pessoas que decidem que vão aprender francês lendo. e ficam lendo, 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 e faz exercício, lê, faz exercício, lê, faz exercício. Mas falar e ouvir francês faz muito pouco. E aí, você não consegue quebrar essa trava da resiliência. Parece que você não tem resiliência nenhuma. O que é resiliência? É você conseguir persistir. Eu sempre falo pra vocês que o aprendizado dele é como se fosse um estirão, como uma curva de crescimento. Sum! Cresceu um monte. O bebê cresce muito rápido. Ele engorda muito rápido. Depois, essa curva, ela diminui. E aí, a sua sensação é que na hora que ela diminui, eu não tô mais aprendendo. Se você desiste aqui, acabou. Você não vai falar francês nunca. Se você persiste aqui, se você tem resiliência e persiste, sabe que isso faz parte do processo, daqui a pouco você vai ter outro estirão. Você vai ter outra curva de aprendizado. E é assim o aprendizado. Sempre. De qualquer coisa, não só do francês. Mas para o idioma, isso é muito importante que você perceba. E aí, que você perceba. Pera aí, então não importou. Não tô sentindo que eu tô aprendendo mais. Consegui ter essa percepção, externalizar essa percepção. E aí, o que é que eu faço com isso? Se você não tem o hábito de ouvir, você precisa começar a ouvir. Ou se você tem o hábito de ouvir música, você precisa começar a ouvir podcast. Porque isso vai fazer com que você mude o seu estímulo e receba outra coisa da língua francesa. Não adianta você querer aprender só de uma forma a vida toda. Isso é desestimulante, porque você acaba entrando numa rotina e não consegue ir adiante. Se você sempre lê o livro de gramática, você precisa começar a ler outras coisas. Ler jornal, ler livros mesmo, ler receitas, etc. Se você não tá acostumado a falar, precisa começar a falar. Se você tá acostumado a falar só com uma pessoa, precisa falar com outra pessoa. Então, por isso é importante que você faça parte de um ecossistema, de um grupo de pessoas que esteja participando dessa aventura de falar francês. E aí, a gente tem a nossa sétima trava. É a trava da desistência. Ela também acompanha as anteriores, né? Eu avancei um monte, mas agora eu acho que eu já posso parar. Acho que eu já sei o suficiente. Acho que eu vou fazer outra coisa. Eu não quero estudar pro resto da vida. Ou então, a pessoa não conseguiu vencer a trava da resiliência e desistiu. Entender que o francês, ele precisa ser um estilo de vida e não mais um idioma que você estuda. Esse é um dos grandes erros das pessoas. Você fica achando que vai chegar uma hora que você vai guardar o francês na gaveta. E acabou. Só que se isso acontecer, você vai perder o seu francês. E não é que você vai esquecer 100%. Você vai se sentir enferrujado e vai sentir que todo aquele esforço que você teve não valeu muita coisa. Pra que isso não aconteça, você precisa saber disso. O francês passa a ser um estilo de vida. E não é uma coisa que eu tô parando e estudando. Faz parte de você. Sabe aquilo que você olha e fala, nossa, as mulheres francesas são chiques, os homens franceses são elegantes. Você tem a possibilidade e a capacidade de ser e viver isso. Só que você precisa transformar o francês em um hábito. e aqui vai se culpando. E aí E aí E aí E aí E aí